Dentro de cada pessoa tem um cantinho escondido Decorado de saudade Um lugar pro coração pousar Um endereço que frequente sem morar Ali na esquina do sonho com a razão No centro do peito, no largo da ilusão Coração não tem barreira mais Desce a ladeira, perde o freio devagar Eu quero ver cachoeira desabar Montanha, rolê, barruça, felicidade Posso me perder pela cidade Fazer o circo pegar fogo de verdade Mas tem o meu canto cativo pra voltar Eu posso até mudar Mas onde quer que eu vá O meu cantinho vai Dentro de cada pessoa tem um cantinho escondido Procurado de saudade Um lugar pro coração pousar Um endereço que frequente sem morar Ali na esquina do sonho com a razão No centro do sonho com a razão No centro do peito, no largo da ilusão Coração não tem barreira não Desce a ladeira, perde o freio devagar Eu quero ver cachoeira desabar Eu quero ver cachoeira desabar Montanha, rolê, talça, felicidade Posso me perder pela cidade Fazer o circo pegar fogo de verdade Mas tem o meu cantinho escondido Mas tem o meu canto cativo pra voltar Eu posso até mudar Mas onde quer que eu vá O meu cantinho vai Eu posso até mudar Mas onde quer que eu vá O meu cantinho escondido Dentro de cada pessoa tem um cantinho escondido Decorado de saudade Um lugar pro coração pousar Um endereço que frequente sem morar Ali na esquina do sonho com a razão No centro do peito, no largo da ilusão Coração não tem barreira não Desce a ladeira, perde o freio devagar Eu quero ver cachoeira desabar Montanha, rolê, talça, felicidade Posso me perder pela cidade Fazer o circo pegar fogo de verdade Mas tem o meu canto cativo pra voltar Eu posso até mudar Mas onde quer que eu vá Mas onde quer que eu vá O meu cantinho vai O meu cantinho vai O meu cantinho vai Dentro Dentro de cada pessoa tem um cantinho escondido Um curado de saudade Um curado de saudade Um lugar pro coração pousar Um endereço que frequente sem morar Ali na esquina do sonho com a razão No centro do peito, no largo da ilusão Coração não tem barreira não Desce a ladeira, perde o freio devagar Eu quero ver cachoeira desabar Montanha, roleta russa, felicidade Posso me perder pela cidade Fazer o circo pegar fogo de verdade Mas tem o meu canto cativo pra voltar Eu posso até mudar Mas onde quer que eu vá O meu cantinho arde Eu posso até mudar Mas onde quer que eu vá O meu cantinho arde Dentro, dentro de cada pessoa Tem um cantinho escondido Um corado de saudade Um lugar pro coração pousar Um endereço que frequente sem morar Ali na esquina do sonho com a razão No centro do peito, no largo da ilusão Coração não tem barreira não Desce a ladeira, perde o freio devagar Eu quero ver cachoeira desabar Montanha, roleta russa, felicidade Posso me perder pela cidade Fazer o circo pegar fogo de verdade Mas tem o meu canto cativo pra voltar Eu posso até mudar Mas onde quer que eu vá O meu cantinho arde Eu posso até mudar Mas onde quer que eu vá O meu cantinho arde Tem um tempo E aí E aí E aí E aí E aí